Olá, Suzy! Olá, Peppa! Olá, Zoe! Está bonita hoje? Obrigada, Suzy! É o meu vestido novo! Por que não está falando, Peppa? É! Por que você não está falando, Peppa? Esse jogo é muito bobo! De que jogo estão brincando? A Suzy disse que eu era tagarela e que eu não conseguiria ficar calada. Você não está muito calada agora, está? Tá bom, gente! Eu não vou falar! Nunca mais, tá legal? A partir de agora! Olá, pessoal! Olá, Danny! Olá, Danny! Qual é o problema com a Peppa? Ela não está falando! Ah! Quem quer uma uva? Eu, por favor! Eu, por favor! Você não pode acenar com a cabeça! Isso é trapaça! E não pode piscar!